Essa moça tá falando que ela fez esse mousse de maracujá só com três ingredientes e um deles é água gelata. Nossa, ela inventou um milagre. Só tem que fazer, eu tô achando que é mentira. Vocês acreditam que o ingrediente principal é o leite em pó, não é nem o maracujá? Não! Gente do céu, pra mim o leite, essa coisa de mousse de maracujá era pra ser muito mais difícil, sabe? Não, e é muito bom, né? Nossa, é muito bom. O mousse de maracujá bem feito. Ai, gente, eu achava que era super complicado, ela falou que é tranquilo. Ó, essa xícara aqui, ó, cabe 500ml. Eu fiz metadinha, então é 250ml. Tá, fechou. Tá bom, ó, olha lá. Tacou. Agora a questão da água gelada. Por que que tem que ser gelada? Ah, eu não sei, deve ser efeito químico. Será que é efeito químico? Não acho que é efeito químico. Você acha que não é efeito químico? Pode ser físico. Mesma quantidade ali do leite em pó. Igual? Três partes iguais, então. Você acha que é físico? Eu acho que é, se for efeito alguma coisa é físico. Kifxô. Kifxô. É, talvez. Eu acho que é, meu, eu acho que é. Eu acho que é balela, pra ser bem sincera. Aí, você olhando ali, você fala, nossa, que mousse incrível. Gente, o maracujá que ela usa é esse aqui, ó. É o meu? É o do dia também? É o do dia também, entendeu? A gente abre aqui, ó. Saudável, natural. Olha só, olha só. Ó, ó. Olha, olha só isso aqui, ó. É a cara do maracujá. Fumaça da saúde, gente. O que é isso? Meu Deus do céu. Vai ser aquelas fumaças de lucicão mistérico que tá acontecendo. Eu já vi que vai fazer bem, amor. Isso aqui a gente tem que comer todo dia pra ter benefícios. Um só? Um só. Ah, é. Não é, Luiz Felipe? Não, a gente pode chamar ele de facilidade. Mas saúde! Mano, mas aí depois... Aí já vai ficar pronto. Vai bater e vai ficar pronto. Já ficou pronto, acabou. São os três ingredientes. Agora a parte de fechar aqui é tanto. Não, essa é a parte mais exatadora, né? O nosso liquidificador. A gente apanha do liquidificador toda vez. Ai, caraca. Ó, pronto. Será? Ah, tem um barulho legal. Não. Droga. Não, acho que aí tava certo, Marzão. Eu não acho que o problema é aí. Acho que o problema é aqui, ó. Você acha? É. Agora vai. Será que tá do outro lado? É, eu acho que é o outro lado. Não encaixa. Vai. Não. Ai, toda vez, Luiz Felipe. Faz um carinho nele, porque é sentimental. Ah, entendi. É assim. Segundo passo. Você tem que achar onde que vai encaixar, entendeu? Ah. É aqui, ó. Ah, agora bate. Já tá aí, amor. Senão a água vai esquentar. Boa. Boa, Luiz Felipe. Não, você já viu que esse liquidificador quer pegar meu marido, né? Porque eu vou lá, fiz a mesma coisa. Funcionou? Você não fez carinho? Não. Não. Não é meu carinho. É o seu carinho. Sou safada. Dois copos bonitos. Porque já que o liquidificador eu não sei fazer, pelo menos eu pego os copos, né? É. É. Vamos lá. Agora ela falou só colocar, despejar aonde você quer servir a sua cerveza. Só verter. Verte, amor. Gente. Verte com carinho. Não sei se vai ficar cremoso com isso. Ah, já tá cremoso. Imagina depois de uma horinha na geladeira. Não. Não, ela falou dez minutos só. Dez minutos? Você tá zoando. Dez minutos. Eu vou contar no relógio. Nossa. E qualquer coisa a gente desmente a menina. Entendeu? Ela não pode falar essas coisas na internet em nome da utilidade pública e no fim não dá certo. Você concorda? Eu concordo plenamente. Olha lá. Tem cheiro, cheiro de mousse de maracujá natural. Então, a gente pode pegar isso aí e depois e fazer com maracujá mesmo. Eu acho. Ao invés de tacar o pozinho, tacar o maraca. Agora eu quero ver em dez minutos, hein, moço? Quero ver. Dez minutos. Se não for, eu vou buscar você na sua casa. É. Vou pegar maracujá na sua orelha. É, em pó. É. Água gelada, leite em pó e suco de maracujá. Quero só ver. Gente, eu duvido que isso tenha ficado naquela... Tá de líquido. É. Ah, tá líquido ainda. Tá líquido, não tá? Dez minutos, gente. Dez minutos não foi. Entendeu? Então tenta aí. Então, entendeu? Que a moça, ela tirou, apareceu mousse, mousse. É. E eu não conheço mousse sem pó de gelatina. Então, vamos ver agora. É, tá um líquido, né? Mas eu acho que é questão de mais tempo. Quer tentar mais tempo? Amor, a gente já tentou o máximo de tempo possível já, ó. Tem, ó. Ó, tem... Não, acho que a gente pode deixar até amanhã pra ver. Você acha? Ó, aqui, ó. Tá formando, é. Ah, então funciona. Funciona. Mas não é dez minutos, ela mentiu. É, deixa uma hora aí. Quer experimentar, então? Experimenta aí pra ver. Porque agora o negócio é sobre o gosto, né? O cheiro tem cheiro de mousse de maracujá. E agora? É. E aí, moizão? O gosto tem mousse de maracujá. É mesmo? Muito bom. Tipo, real, oficial, né? É só deixar uma hora em amar na geladeira, então. É, assim, incrível. É? Ou duas. Vou deixar, então, na geladeira pra gente comer amanhã, então. Sobremesa. Mas essa receita, fora a história dos dez minutos que ela não tinha, tá pro lado. Gente, a gente acabou de acordar. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Metei a mão aqui pra ver. Ó, gente, absurdamente líquida. Ela falou dez minutos, né? Dormiu na geladeira. Isso aqui é leite com maracujá. Isso aqui jamais vai virar mousse, gente. Não veja onde que eu errei. Copiei o que ela falou. Copiei o que ela falou.